Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos continuar falando de regressão linear simples e múltipla. Nós vimos na aula passada, falamos um pouco de regressão linear simples, conhecemos então a forma funcional da regressão linear simples, conhecemos a variável dependente, a variável independente e falamos acerca do termo de erro. Para regressão linear múltipla, a variável resposta y é influenciada por várias outras variáveis independentes. Nós falamos um pouco de linearidade do modelo, vimos então que o modelo é linear nos parâmetros e definimos matematicamente como verificar a linearidade. Você pode ver essa aula aí no card e ver em detalhes o que vimos ali. Bem, vamos ver duas questões de concurso para falar de um modelo linearizável. Então, no concurso do Ministério Público da União, apareceu aqui uma questão em que era proposto o modelo y igual y alfa e elevado a beta t, a fim de modelar essa tabela com esses dados demográficos. O item 93 dizia o seguinte, é correto linearizar o modelo com a reparametrização alfa igual a igual a ln de alfa e a transformação da variável ln de y, chamando ela de z. Dessa forma, resulta, então, o modelo z igual a alfa mais beta t mais ln de y. Então, vejamos aqui, alguns modelos podem ser linearizáveis, e os modelos linearizáveis são aqueles em que, a partir de uma transformação matemática, é possível obter o modelo linear, como falamos na última aula. Então, suponha que a função yi, conforme foi dita aí, seja alfa vezes e elevado a beta t vezes um yi. Veja que, nesse modelo, os erros entram aí na forma multiplicativa e não aditiva. Portanto, considerando aí a transformação logaritmo em ambos os membros dessa igualdade, obtemos o seguinte resultado, ln de yi é igual a ln de alfa mais beta vezes t mais o ln de yi. Veja, então, que reescrevendo o modelo conforme no enunciado, temos que z é igual a alfa, ao a, mais beta vezes t mais o ln de yi. Note que, para essa transformação ser uma transformação adequada, yi deve ter uma suposição adequada para o modelo. Nesse caso do logaritmo, devemos, pelo menos, considerar que y é positivo. Note que o enunciado disse que a esperança de y é igual a 1. Portanto, sempre que for linearizar o modelo por uma transformação matemática, devemos tomar cuidado com o termo de erro. Portanto, esse item está correto, né? Chamando, então, z o ln de y, a o ln de a, ficamos com o ln de e, e esse modelo torna-se, então, um modelo linear. Veja que a derivada parcial de a em relação a a é 1, a derivada parcial de b em relação, aliás, de beta, em relação a beta é exatamente 1. 1, portanto, adequadamente conforme a definição de modelo linear. Com isso, esse item da prova do Ministério Público da União, concurso realizado em 2013 pela SESP, está correto. Um outro item com as mesmas características apareceu na prova do Superior Tribunal Militar, prova aplicada em 2018 também pela SESP, onde tínhamos lá um item que dizia que o modelo y, y chapéu é igual a alfa chapéu vezes beta elevado a x, onde alfa e beta são não nulos, aliás, não nulos e não negativos, né? Apesar de ser exponencial em sua estrutura, originalmente é linearizável, podendo ser tratado pelos métodos de regressão linear. Então, a principal vantagem de você conseguir linearizar um modelo é tratar com a mesma teoria dos modelos lineares, esse modelo não linear. Portanto, uma aplicação simples, semelhante à primeira questão, aplicando, então, o logaritmo nesse modelo, temos aqui um novo modelo, que agora será um modelo linear. Então, é isso aí, eu espero que tenha ficado bem clara a definição de um modelo linear e como linearizar um modelo. Não esqueça que você pode ver aí na descrição do vídeo todos os materiais que eu disponibilizo para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.